Quando que uma tendência começa a perder força? Quando que uma tendência começa a reverter? Aí que já entra a minha técnica. Aí que já entra a FIMAGE. Salve, galerinha do meu canal do YouTube. Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aula 8. Hoje eu vou falar de tendência e seu curso trade para iniciantes. Beleza? Pelas aulas anteriores, você vai conseguir entender muito bem o conceito da tendência. Eu vou montar uma tendência com você aqui passo a passo e vou mostrar para você no gráfico alguns conceitos bem para iniciantes, mas ao mesmo tempo também com foco bem diferente. Beleza? Vamos que vamos. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para não perder tempo. Então, pelas aulas que nós aprendemos anteriormente, o canal é formado por um suporte e uma resistência. E como que é formado uma tendência? Então você imagina ali, eu vou simular aqui uma ideia de tendência de alta. Então você imagina ali os compradores jogando o mercado para cima. Aí o mercado ali testou uma resistência, tá vendo? Formou um canalzinho, né? E aí o mercado volta para testar o suporte. Tá, 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 tá. E aí o mercado, plá, 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 retorna. Aqui ele vai encontrar a resistência de novo. Por algum motivo ele vai romper essa resistência. Pela minha teoria da FIMATE, pela minha teoria da técnica, toda vez que ele rompe essa resistência, por isso que eu chamo de expansão do canal. Eu vou medir a expansão do canal, vou projetar para cima, beleza? E o mercado tende, né, a buscar novamente a mesma expansão do canal anterior. Ou na região de 50, até retrair. Essa retração a gente chama de pullback, né? Essa retraçãozinha aqui, ó. Ela pode acontecer no 50, o pullback nada mais é do que a correção ali, né? O mercado rompeu o topo, ele volta. Então tem ali o pullback, né? Então isso pode acontecer ou na região de 50 ou na região de 100, perfeito? Então ele rompe novamente e aí o ciclo se repete, ok? O ciclo se repete. Então você tem novamente uma expansão para cima do mesmo canal. E o mercado tende a ir lá novamente no 100. Retornar no pullback, o pullback pode também vir até o 50 e continuar a alta. E aí novamente repete o ciclo. Ele vai lá mais uma expansão para cima. E aí ele tende de novo, vai lá no 50 ou no 100, fazer o pullback, que é a correção. E continuar o ciclo da tendência. Até aqui, perfeito? Vocês podem perceber que aqui a gente já tem uma tendência de alta formada. Uma tendência de alta é formada por topos mais altos do que os topos anteriores. E fundos mais altos do que os fundos anteriores. Isso é uma tendência de alta. E uma tendência sempre vai respeitar a expansão do canal. Quando o mercado chega aqui nesse ponto, a gente chama de máxima de expansão. A gente sempre vai respeitar ali ou a região de 50 ou a região de 100. Vai retornar. É sempre muito importante ficar ligado nessa sequência. Quando que uma tendência começa a perder força? Quando que uma tendência começa a reverter? Aí que já entra a minha técnica. Aí que já entra a FIMAGE. Quando eu comecei a estudar análise gráfica, quando eu comecei no mercado como vocês estão começando, a gente aprende a traçar aqui, por exemplo, a linha de tendência. Então vocês aprendem a chegar ali e dar uma traçada e uma linha de tendência. Na análise gráfica tradicional prega que quando o mercado rompe essa linha de tendência, quando ele vem aqui, plau, 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 plau. Quando ele rompe essa linha de tendência, o que acontece? Nós teríamos uma operação de venda com um stopzinho fora da caixinha, um stopzinho aqui em cima. Aí você realizar uma operação de venda, o mercado tende a reverter. É isso que geralmente prega essa teoria. Só que na prática, eu aprendi que isso não funciona muito bem. Se você olhar para o gráfico, você vai perceber que algumas vezes, em boa parte, pelo menos 50% ou 60% da vez que acontece o rompimento da linha de tendência, o mercado vai respeitar exatamente esse canal aqui de cima. Está vendo esse canal aqui? Ele vai respeitar esse canal para baixo. E aí ele vai, plau, 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 retornar para o ciclo da sua tendência novamente. Então o cara que entra vendido na linha de tendência, ele toma um stop. Por isso que eu criei a zona neutra, entendeu? Eu criei a zona neutra justamente para isso. Eu entrava vendido aqui, tomava essa invertida aqui e tomava um stopzinho. Então não é recomendável verificar a tendência pela linha de tendência. O mais exato, a confirmação de rompimento, a confirmação de reversão de tendência, para mim, ela está quando o mercado perde aqui embaixo, a zona neutra. Então aqui a gente tende a ser uma reversão. Quando você pegar mais experiência, assistir as minhas lives, comer... Meu conteúdo não é para preguiçoso, não tem jeito. Se você comer meu conteúdo, você vai ficar a craque. Você pode aprender a verificar essas reversões com divergências, com oscilador, entendeu? Com outras formas também. O gráfico macro ajuda a entender isso, onde que é um ponto de reversão. Tem muita sacada interessante. O que eu estou ensinando aqui é o básico, mas pela teoria, ela prega que a reversão tem que ser aqui e não na linha de tendência, porque é muito simples. Presta atenção. Uma tendência é formada, uma tendência de alta, ela é formada por topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores. Enquanto o mercado está andando ali, você está a cegas. Você não sabe se o mercado vai subir ou cair ali naquele momento. Então você tem que ficar ali olhando para o gráfico. E o que isso quer dizer? Quando você pega o mercado aqui, vou pintar de otaku para vocês entenderem. Vou pintar agora de vermelho. Quando você pega o mercado aqui, plau, 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 testou resistência. Ele está fazendo o topo mais alto que o topo anterior, não tá? Aí ele não rompeu essa resistência, que é a máxima da expansão. E ele começa a retornar, tal, 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 tal. Eu tenho que ficar de fora. Você sabe que está numa tendência de alta, mas que os compradores perderam força porque está numa tendência de alta ainda. Não está formando fundo mais baixo que o fundo anterior. Ainda é uma tendência de alta. Quando o mercado entra na zona neutra, agora estou explicando a minha teoria, né? Quando o mercado entra na zona neutra, ele tende a vir nos 50% aqui da zona neutra ou dos 100% e retornar o pullback. Ainda não é uma tendência de queda. Só que ele já rompeu a linha de tendência, está vendo? Mas ainda não é uma tendência de queda. A linha de tendência te dá uma entrada... Não é uma confirmação tão bacana. Não é uma confirmação exata. E no final dessa explicação, você vai entender o porquê que a zona neutra tem a confirmação exata. Então ele testou o pullback, ó. Você não tem que comprar porque você está vendo o mercado cair, mas também você não tem que vender. Porque não tem tendência formada, a gente só vende com tendência formada. Porque para vender era uma tendência de queda. Para comprar era uma tendência de compra. Simples assim. E aí o mercado volta, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e testa o 100%, mas ainda não rompeu a zona neutra. E ele tende a vir aqui, ó, pau de novo no 50%, fazer o pullbackzinho e retornar. Você começa a perceber que eu já tenho aqui o média e dois ou três topos mais baixos que os fundos anteriores e mais baixos que o topo anterior. Ali sim é o alerta. Ali sim é o indício da reversão. Se você colocar o oscilador de tendência ali, por isso que eu falo, eu não preciso de usar por causa disso. A olho nu é fácil identificar isso. Possivelmente ali vai ter divergência gráfica. Plum, bugou também, porque eu não vou ensinar para vocês o que é divergência nesse curso. Eu não sei nem porque eu falei. Eu vou deixar aqui, ó, o cardzinho. Vou deixar o cardzinho para vocês aqui, ensinando um pouco sobre RSI, tá bom? Então aqui você já tem, ó, topos mais baixos que os topos e fundos anteriores, fundos mais baixos que os fundos anteriores. Então aí sim, quando o mercado perde a zona neutra, quando ele rompe a zona neutra, aí sim eu tenho um sinal de venda. E aí o stop, stake, subciclo. Então aqui é o sinal de reversão dessa tendência. A reversão significa que o mercado pode corrigir até o 50, pode corrigir até o 100, ele pode romper aqui e fazer mais um movimento inteiro desse aqui, ó, para baixo. Então aqui a gente tem o início de uma reversão. E aí de novo o ciclo, né, topo, fundo, mais baixo como topo e fundo anterior. A criação de uma tendência de queda é a mesma coisa da criação de uma tendência de alta. Topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores, tendência de alta. Topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores, tendência de queda. Reverteu dois níveis também, aqui para cima aqui, ó, reverteu dois níveis também, é sinal de reversão e por aí vai. Aí reverteu a queda, reverteu a alta, entendeu? Então assim a gente vai desenvolvendo a nossa tendência. Agora vamos ver isso no gráfico aqui, ó. Vamos ver aqui no gráfico agora para a gente, né, vamos ver aqui no gráfico aqui, ó. Vou botar um exemplo aqui no RGBP, por exemplo. Eu vou pegar essa pernada desde a de cima, ó. Peguei, olha só, vou montar no gráfico para a gente aprender a montar com as linhas, né, que eu ensinei vocês a configurarem na aula anterior. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Eu marquei topo e marquei fundo dessa linha aqui, tá vendo? Eu vou puxar ela até lá para baixo, ó. Ó. Vou puxar ela até aqui para baixo aqui, ó. Ó. Vamos ver a tendência ali, ó. Tendo respeitado até lá embaixo. Vamos ver. Ó. Pá, pá, pá. Vamos ver a tendência aqui, ó. Vamos descer até lá embaixo. Ó. Vamos descendo ela. Eu vou descer aqui para ficar mais claro para vocês. Será que essa linha aqui vai ficar mais legal? Ó. E vou descer aqui, ó. Para vocês entenderem na prática o que eu acabei de explicar dessa tendência aqui, ó. Ó. Para vocês entenderem na prática dessa tendência aqui, ó. Desce de novo, olha lá. Vou descendo. Até o preço. Até o preço não, né? Até o fim da tendência aqui, ó. Porque o preço está aqui, ó. Ó. Até o final da tendência. Desce. Cara, e é incrível como respeita. Eu peguei uma referência, ó. Topo e fundo aqui de cima. Tá vendo? Eu peguei daqui, ó. Fundo e topo, ó. Fundo e topo aqui de cima, ó. Eu vou descendo. Presta atenção como que vai bater matematicamente calculado. Presta atenção isso aqui, ó. Vai respeitar o 50% ou o 100%. Presta atenção. Menino! Presta atenção, menino! Menino, menino! Porra, caralho! Presta atenção, hein, bicho! Olha lá. 5 major fibonacci matemáticas. Olha lá, sério, tinha. Plim! Ó, zo, 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 certinho, filho. Ó. Tá vendo aqui, ó. Aí, aí, assim, olha lá. vamos ver essa tendência junta aqui, ó tendência de queda tá vendo? canal de referência aqui é a zona neutra, né? aqui começou tipo uma reversão aí o que você faz aqui? por isso que tem que ter a trava na gráfica nem sempre você vai entrar, o mercado vai disparar depois você vai entrar, ele vai voltar, vai corrigir um pouquinho às vezes você vai entrar, ele vai voltar, vai pegar o seu stop por isso que existe o sub-ciclo, entendeu? mas não vou falar sobre o sub-ciclo, mas olha o sub-ciclo funcionando aqui eu tenho que mostrar pra que é legal entra a comprada aqui, tá vendo? Quando o mercado perde 100% do canal Você pega o stop e trava no 0x0 Ele volta e pega o 0x0 Está protegido, passou por nada Mas aqui é um indício de uma pequena reversão Aqui passa a ser canal de referência Aqui é zona neutra Aqui já é força vendedora Aqui o ciclo já é de queda novamente Mas isso é assunto para outra aula Senão não vai confundir muita cabecinha Viu aqui gente Então eu peguei um canal daqui de cima E vou descendo ele Olha ele aqui de novo Olha que lindo aqui Aqui foi direto já Aqui já foi direto Olha essa tendência Tendência de alta Aqui é canal de referência Aqui é zona neutra Está vendo? Olha lá Rompeu Aqui foi direto Olha a cacetada Uma puta venda Aqui é só vender e fechar o olho Por exemplo É só vender e fechar o olho Aqui você teria saído no 0x0 Aí você vai jogando Entendeu? Aí você vai jogando Olha que cacetada linda aqui O mercado nem voltou Lindo, lindo, lindo Vindo dessa tendência de alta Marcou o canal de referência Zona neutra e puxou Então a reversão Pela zona neutra É uma sacada Muito mais foda Porque assim Eu vou mostrar o último exemplo aqui Porque por exemplo Vou pegar aqui Quer ver? Deixa eu pegar aqui Porque aqui Dá uma olhada O que eu acabei de falar Presta atenção aqui Imagina aqui O cara foi lá Traçou uma linha de tendência de alta Ele traçou aqui Uma linha de tendência de alta Tô vendo aqui? É o que eu acabei de falar Aí o cara vai lá e vende aqui Olha o que o mercado faz Ele bateu exatamente aqui E continua a tendência Olha lá E continua a tendência O cara que operou Linha de tendência aqui Se fode Imagina ele vendeu aqui E botou stop no topo Ele se fodeu Então E o cara que segurou A zona neutra Tá filé E pela técnica Ele compra não aqui Ele compra no 50 A compra foi mais linda ainda Olha que compra linda Outra compra linda aqui E outra venda linda aqui Negacetada Entendeu? Então Olha a vantagem De não seguir A análise gráfica tradicional A vantagem de não seguir O jeito que ensinam por aí Que pra mim Eu não vou falar que é errado Mas é menos objetivo Do que o meu Entendeu? Porque a FireMate Foi que Ela nasceu justamente Corrigindo Todos esses problemas Então Numa situação como essa aqui Serve muito seguir O conceito de canal de referência Junto com a zona neutra Entendeu? É um conceito que vale muito a pena Seguir E vale muito a pena A partir de hoje Você enxergar a tendência Da forma como eu te ensinei Nesse vídeo Valeu? E você deve compartilhar Esse vídeo Se inscrever no canal Se você é avançado Já sabe Pega esse vídeo aqui E passa pros seus amiguinhos Aí que tão começando No mercado Tá começando errado Ó Se você tá vendo Seus amiguinhos Traçar linha Já pega o vídeo E manda pra ele Traçou linha ali Já pega e manda pra ele Porque tá fazendo cagada Entendeu? Agora se você Tá começando agora Aproveita a informação Que vale muito a pena E vai se formar No teu operacional Valeu? Compartilha Se inscreve No caso Tem que se inscrever No canal também Tem que se inscrever No canal aí E até o próximo vídeo Tchau Tchau